Vamos estar mostrando como está restaurando a fechadura Smart Lock SL200 para o modo de fábrica. É um procedimento simples, caso você tenha esquecido a senha da sua fechadura e não está sem os acessos de digitar o biometria cartão, mas você possui a chave de emergência, você vai inserir aqui a chave de emergência, vai destrancar a sua porta, entrar e acessar aqui o porta-pilhas. É bem simples, abrir com cuidado aqui, você consegue remover, você vai tirar uma pilha e aguardar 10 segundos. Tira a pilha e aguarda 10 segundos, você vai poder estar restaurando a senha de fábrica, na verdade você restaura a fechadura, a senha é você que vai cadastrar, uma nova senha. Bom, vamos lá. Você vai aqui, deixa a pilha aqui no modo de espera e vai pressionar o cadeado. Ó, pressiona o cadeado, pressionou, encaixa a pilha. Ela deu a mensagem de boas-vindas, welcome to Yale, você pode soltar. Ela deu a mensagem de boas-vindas, welcome to Yale, você já solta o botão, pode tampar novamente aqui o porta-pilhas. E a fechadura já está resetada para o modo de fábrica. Agora você vai cadastrar a sua nova senha. Você vai registrar o seu código mestre. Pressiona a engrenagem. Vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí pressiona a engrenagem. E está cadastrado o nosso código mestre agora. Olha só. A fechadura está aberta. E aqui, para deixar mais prático, vamos passar para o modo, para o idioma português. Vamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E engrenagem. Opção seis. Engrenagem. Voltamos para o menu. E aqui a gente tem volta para as opções do menu novamente. Se a gente quiser fazer alguma outra alteração, como cadastrar a biometria, é só seguir os procedimentos do menu novamente.